E salve galera, mais um vídeo aqui do canal Pigma Boy PVP E no vídeo de hoje estamos aqui com mais um vídeo de games diferentes E dessa vez aqui com um game bem legal e bem famoso provavelmente Que é Battlefield Combat Nova Nation Vai estar o download via Play Store na descrição Mano, é um game muito épico, velho épico Tigo em questão de gráficos e tals Os prós aqui tem gráficos bons Um bilhão de fases, entendeu? Uma coisa muito boa Missões, que né, obviamente Que são as fases, né, no caso Loja e tal, é tudo customizável, né Como realmente um Battlefield deve ser Agora os contras, aí vem É sempre anúncio, se você fizer mais que uns seis movimentos aí De ficar apertando o botão Se você apertar mais que seis botões Na tela aqui, mesmo que seja o mesmo botão, eu acho, não sei Aparece um anúncio e o outro pró E digo outro contra É que, tipo, muda as fases Mas não muda os níveis, tá ligado? Tipo, é sempre a mesma coisa É sempre a mesma construção, tá ligado? Vou jogar só duas fases aqui Nessa feriados Eu tô pegando o jeito desse game Já tô no level 3, tá ligado? E, mano, é um game mais ou menos e tals Ele é bom em gráfico, velho Gráfico Eu não tenho do que reclamar dele Mas é um game muito épico, velho Em questão de gráficos Mas, tipo, né Em questão de jogabilidade Ele é meio chatinho Além de dar uma bugada Pessoal no Skype mexendo o saco aqui Demora também um pouco pra carregar E o outro contra Você tem que estar na internet Desculpa o cachorro latindo aqui É do vizinho, mano Cachorro latindo Gato meando Pássaro piando Minha internet tá uma droga Mas nem assim mais ou menos o game O jeito bom de você jogar, mano É tipo, você tá escondido aqui, tá ligado? O jeito bom é você mirar e sair atirando, mano O bom é que eu gosto de ir com essa fase aqui Que é a arma do assalto, velho Que é meio que uma metralhadora, tá ligado? Entendeu? Assim, você vai combando Mas ele aperta pra trás, tá ligado? Chatinho na hora de dar recarga aqui, tá ligado? Mano, vamos ali só assim Tira, tira, tira Morre, velho Morre, velho Tô com 95 de HP, mano Isso é meio chato porque Se você morre Você pode dar meio que uma mira mais precisa, tá ligado? Mas o ruim é que quando você vai recarregar a arma A mira precisa sai Morre, velho Morre, diabo Headshot Headshot, velho Tirei todo o HP do cara Foi um headshot, velho Deixa eu me esconder Né? Acho que já recarreguei minha arma, certo? Tem que ficar de olho sempre Na bala da arma Mano, eu tô bem Tô bem, mano Eu tô jogando bem, velho Vou jogar uma fase só Agora vamos avançar pra frente Pra você ver Pra você ser bem realista, mano Assim Mas você vai percebendo que faz sempre a mesma coisa Sempre a mesma porcaria, tá ligado? Mas o bom que você pode saber quanta gente você tem que matar Eu já matei dois De oito, né? Falta um pouquinho Um pouquinho, né? Falta seis, velho E outro Mas tipo, você pode jogar O bom, mano O bom mesmo desse game Que você pode jogar em multiplayer Sabe? Que nem CS Mas você tem que estar no level 5, velho É meio chato isso Entendeu, mano? Isso aqui É meio chato, velho Com bem, mano Nossa missão concluída Você ganha dinheiro Acabei de passar de nível, mano Isso é muito bom Razoável, né? E outro estranho desse game É tipo A linguagem dele, velho Tudo diferenciado Mas Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Download na Play Store Na descrição Odeio anúncios É isso Tchau, galera E fui Tchau